Quando o assunto é Garotas Gaos, eu gosto bastante. E pensando nisso, hoje eu resolvi trazer pra vocês 5 Garotas Gaos perfeita dos animes. E bom, fala amigos! Nesse vídeo eu vou trazer uma lista aqui com 5 Garotas Gaos perfeita dos animes. Antes disso eu já peço aqui um like, ele vai me ajudar pra caramba. Se você é novo aqui no canal e gosta de ficar ligado no mundo dos animes, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ficar ligado em tudo que acontece, se inscreve no canal, você não vai se arrepender. Dá essa força aí! Bom, pra gente começar, eu já vou começar com ela, a perfeita, que eu sempre gosto dela, e de um anime que eu sempre tô aqui falando da obra original, que é a Yami, de Ajimete Nogal. Tá aí uma gal perfeita para essa lista. Yami é uma gal que de início parece uma gal qualquer, mas ao decorrer da história em Ajimete Nogal, ela se torna fofa e em alguns momentos até bem atrevida. Pra quem acompanha na obra original de Ajimete Nogal, ou até mesmo no mangá, sabe muito bem que ao longo da história a gente vê como ela vem mudando, como ela vem se comportando diferente, vem crescendo também, até porque com a mudança que ela vai ganhando aos tempos, por estar namorando o Junji, que é o protagonista desse anime, ela vem se tornando até mais legal do que no início, então é uma das gal favoritas minhas. E a próxima é a Yuzu, de Citrus, né, do anime Citrus. Yuzu é a única gal da nossa lista que vem do gêner Yuri, mas ela não perde por causa disso, sendo bastante atraente e chamando a atenção de bastante garoto. Ela se destaca em nossa lista, muito fofa e tímida por sinal. Pra quem gosta de um bom Yuri, vale a pena assistir o anime Citrus. Terceira colocação, Ranko, de Ajimete Nogal. Sim, mal parei de falar de uma gal desse anime e já voltei. Acontece que eu não podia deixá-la de fora. Ranko é a melhor amiga da Yama e ela é a que mais destaca aqui pra vocês. Ela é uma gal completa, toda bronzeada, e uma das galzinhas de Ajimete Nogal que é a mais desejada. E eu não preciso dizer o porquê ela é a mais desejada, né? Quarto lugar, a Kabane, de Kojuku Monogatari. O nomezinho difícil. A Kabane, Aya, que se veste como a Kogujo. Um estilo de gal bem chamativo que não tem medo de mostrar a sua sexualidade. Se acha o máximo, mas na verdade está apagando o micão. Ela é bem divertida, eu praticamente gosto dela. Não dá pra fazer pouco dela e perfeita da lista. Ela é perfeita da lista. Quinto lugar, Galco. O Shieti Galco-chan, que é o anime em que ela pertence. Galco se veste de maneira vulgar diante dos outros, mas na verdade é uma das garotas mais tímidas da sala. Apesar de ter um estilo bem despojado e de ser vista como uma vadia pelos olhos da maioria das pessoas. Galco é uma gal de bom coração e que ajuda em tudo o que pode. Se você é daqueles que gosta das tímidas, ela é perfeita. Além disso, o anime também é espetacular. Muito divertido, muito engraçado. Apesar de não ser um anime de 24 minutos, 25 minutos. Vale muito a pena. Eu gosto bastante desse anime. Com certeza é um dos animes do estilo de gaus que eu recomendaria pra quem gosta desse estilo. E bom, essa aqui foi a lista de 5 gaus perfeitas dos animes. Ou seja, 5 garotas gaus perfeitas dos animes. Que eu gosto bastante. Enfim, qual é a das suas gaus? Se você gosta de gaus, qual é a gaus que você mais gosta? É alguma dessa lista ou não tá nessa lista? Comenta aí. Enfim, não sai do vídeo sem deixar um like, que me ajuda bastante. E se eu ver que tem um feedback bem legal, eu trago mais vídeos desse tipo pro canal. Se inscreve no canal pra continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Pra ficar ligado no mundo dos animes. Sério, você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.